Vai lá, vai lá, vai lá. Oi! Calma, sente. Aí, vai, vai. Um, dois, três e vai. Oi, Nicórnias! Tudo bem? Eu não sei como eu faço esse botão. Exatamente. Hoje o Nicolas vai maquiar a mamãe. Vai me deixar uma princesa, né, bebê? Você vai me deixar um bial. Tá, então vai, vamos começar. O que você vai usar primeiro? Mostra lá para os Nicórnias. Esse batom. Elas não estão vendo. Então vai, onde que passa o batom? Na boca. Tá. Tem que... Vai, faz. Mostra para os Nicórnias como é que eu faço. Vai. Como é que eu tenho que fazer? Mostra para elas. Como é que você fez para mim fazer? Hã? Tá, vai. Passa, passa o batom na mão. Passa, passa o batom na mão. Deixei o batom na mão. Ai. Vou, 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 vou. E o batom na mão. Vou, 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 vou. É? Vou, vou, vou. Ah, meus cabelos. Para poder guardar, né? Tá. Tá lindo assim? Ficou bem bonito? Ficou. Então tá bom. Já escolheu a cor que você vai passar na mamãe agora? Essa. Então tá bom. Mexe. Deixa eu mostrar como você tá. Uhum. Mostra como você tá. Tô linda. Não é? Então pega mais. Deixa que eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Vou pegar bastante. Agora passa, agora passa. Passa bem no meu olho. Tá sujo no rosto também. Tô sujo? E quem que sujou? Eu. Vai, pode. Lá que é a mamãe. Pode pegar mais, se quiser. Deixa eu ver como é que tá. Uhum. Não parece que eu levei um soco na cara? Hã? Não parece que eu levei um soco na cara? Não. Não? Tá lindo assim? Tá. Tô princesa? Tô. Isso é minha mamãe. Eu sou. Eu sou real. Eu sou real. Eu sou real e... Eu sou real e... Um mil minutos que mata... Que mata... Que com as pessoas. Ai, só não precisa furar os olhos da mãe. Tá muito lindo, olha. Tá lindo. E agora? Ah, você pode passar na minha bochecha, ó. Vai, aqui ó. Vai passar na minha bochecha, o que você quiser, nossa senhora, chega, na bochecha. Tá ficando linda, tá ficando uma brincheza, olha o teu, olha o teu bochecha, tá muito lindo tua bochecha, você tá ficando uma brincheza com tudo você, você vai fazer uma brincheza de mim, eu vou fazer uma brincheza, eu vou casar com você, foi casar comigo, que lindo você, meu chipotinho, olha, você tá com maquiagem, tá com maquiagem, olha você, tá muito linda, tem que perder mais coisa, você que sabe, amor, você tem que me deixar linda, nossa, chega, não precisa estragar tudo, olha, tá bom aí ainda, falta mais um pouco, olha meus cabelo, você tá ficando uma brincheza, você tá ficando uma brincheza, é, pode, pode maquiar minha teta, só meu cabelo que não preciso, tá amor, não preciso maquiar meu cabelo, senhor, você ficou muito linda, tô muito linda, tô mais linda ainda com essa franja agora, não é assim que pega, você vai sacar a minha teta, acho que passa outra coisa, né, é, vamos passar outra coisa, meu Deus, tá ficando linda, você tá ficando uma brincheza, parece a Agnes, unicórnio fofinho, você tá ficando uma brincheza, você tá ficando uma princesa de mim, é, e você é meu príncipe chiclete, e eu sou quem? Eu sou o Biá, eu? Você? É, você é a princesa do Show Biá, qual princesa que eu sou? É da Inglaterra, da Inglaterra? Não sou a princesa de juba mais? Agora pega outra coisa, vamos fazer outra coisa, vamos, que tal, esse negócio você já passou na bochecha, você pode usar esse aqui, meu batom rosa, vai, é pra quem? Pra mim, vai, tá sem mim aí, é, tá um pouco estragada, quem que estragou? Quem que estragou? Boa pergunta, né, Fih? Até eu te estraguei! Diminua um pouco esse batom, a gente vai quebrar todo meu batom, peraí, tá bom, tá bom, vai, vai, faz, faz meu batom, aqui, vou pegar outro, calma, calma, eu só vou apanhar ele mais pra baixo, tá bom, obrigada, obrigada, muito obrigada, tá? Ai, meu irmão, o que eu gostei muito disso? Eu tava chorando pra mim que ficou bom, mas eu gostei muito, você tá ficando feliz, agora eu te gostei, você tá ficando feliz, agora eu te gostei, você tem? Fiquei muito feliz. Você tem? Uhum. Vou usar outra coisa. Vou usar outra coisa? Você vai ter ruim. Olha no espelho, olha no espelho ali, olha no espelho. E agora, você pode me fazer um bigodinho. Bigodinho? Como é que é um bigode? E ó, ó. Bigodinho. Olha o bigode. Bigode? Olha o bigode. Que legal, agora eu tenho um bigodão. Olha. Só de um lado tem bigode? E o outro lado não tem bigode? Tem. E o que que falta agora nessa maquiagem pra ela ficar perfeita? Olha, precisa desse pra mim. Precisa desse? Pra mim? É pra mim? Pra mim. Pra mim. Pra mim. Mas é mais desse aqui meu. Não, eu tenho uma, você passa em mim. Não, não vai quebrar esse aqui se é... Hum, pode, 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 pode passar assim, limpa? Terminei! Obrigado. Agora, acabou minha maquiagem, já eu falo alguma coisa. Que é o nariz de palhaço? Esse é do shopping Mario? É. Tá aqui no shopping. É o nariz de palhaço. Babando no meu batom, ué. Olha o que eu peguei no biau. Meu beijo, tá onde? Tá com cara de palhaço agora? Ah, e o nariz tá onde? Cadê o nariz do palhaço? Ó, tá ficando príncipe dele. Ah, meu príncipe? Ah, tá, então tá bom. Mostra com as uniformes. Você tá ficando... Você tá ficando a rainha. A rainha? É, você tá ficando uma príncipe, um príncipe. Tá ficando um príncipe? É. Você tá ficando um príncipe. Olha. Você tá ficando um príncipe mesmo. Você tá uma rainha. Nossa senhora. Não passa o dedo no olho, homem. Meu Deus, tá se machucando já. Calma, devagar. Pronto? Pronto. E foi isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Vocês pedem sempre o Miclos por aqui. Então ele veio me maquiar, já aproveitou e virou um palhacinho também, né, amor? Eu sou um palhaço. Somos palhaços? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, dar like no vídeo e me seguir nas redes sociais. Um grande beijo. Dá beijo, amor. E até o próximo vídeo, né, amor? Aham. Dê lá tchau para as unicorns, então. Oi, não sei. Tá saindo? Não. Olha lá para elas. O que você vai falar para elas? Sente. Sente, homem. Aí. Para lá com as unicorns. Oi, tchau, unicorns. Tchau, Aninha. Tchau. E hoje que eu não deixo de se inscrever no canal. É, não se esqueça de se inscrever no canal. E fazer todas as coisas que nos mandaram. Isso aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.